Nesta aula você irá aprender sobre área de um quadrado, área de um retângulo, área de um triângulo, sistema de equações e equação do segundo grau. Vem comigo que eu vou te explicar de uma forma muito simples e fique comigo até o final. Meu nome é Tamir e sou professora de matemática. Vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Vamos resolver essa questão detalhadamente. O polígono ABCDEF da figura abaixo tem área 23 e o triângulo ADF tem área 5,5. Quais são os valores de X e Y? Vamos pensar, vamos com calma. Falou que a área total desta figura aqui é 23. E falou que o triângulo ADF é 5,5. Então vamos traçar esse triângulo para a gente identificar e para a gente fazer de uma forma muito simples. Pronto, já tracei o triângulo ADF. Para nós calcularmos a área de um triângulo, nós podemos calcular a base vezes a altura dividido por 2. Mas quem que é a base? Quem que é a altura aqui? Vejam, o segmento FE vale 1. Quer dizer que aqui também, que vai ser a altura do nosso triângulo, também vale 1. Aqui tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 90 graus. Então a altura nós já sabemos que é 1. E a base do triângulo, nós sabemos que daqui até aqui, o segmento BC vale X. X, aqui é um quadrado, né? Então quer dizer que de A até aqui, onde nós traçamos a altura, também vale X. E de D até E vale Y. Então da onde traçamos a altura até F, também vale Y. Beleza, então já sabemos a base e a altura. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. Área do triângulo. A base é X mais Y, que é o segmento de A até F. X mais Y. Vezes a altura é 1. Tudo isso dividido por 2. Que é base vezes a altura dividido por 2. 1 vezes X, X, 1 vezes Y, Y. Então a área do triângulo é X mais Y dividido por 2. Beleza, vamos reservar este valor aqui. X mais Y dividido por 2. Ótimo. Agora aqui, a área deste quadrado é X vezes X, não é isso? Então vamos colocar tudo separadinho aqui, ó. A área do quadrado é X vezes X. Então a área do quadrado é X ao quadrado. E vamos reservar. A área daqui é um retângulo. Para nós calcularmos a área de um retângulo, vamos fazer base vezes a altura. Ah, e a área do quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado, né? Então, a área do retângulo é a base, que é Y, vezes a altura, que é 1. 1 vezes Y, Y. Ótimo. Então nós temos aqui a área do triângulo, a área do quadrado e a área do retângulo. Tudo separadinho. E agora? Como nós vamos descobrir os valores de X e Y? Vamos voltar no enunciado. Falou assim, ó, que o polígono A, D, A, B, C, D, E, F da figura abaixo tem área 23. Então quer dizer o quê? Que a área do quadrado mais a área do retângulo, esses dois polígonos aqui vai dar 23. Então nós vamos somar a área do quadrado mais a área do retângulo, que tem que ser igual a 23. Então vamos fazer separadinho aqui, senão nós vamos embolar tudo. Porque essa questão tem bastante detalhe. Então vamos lá. A área do quadrado mais a área do retângulo é igual a 23. Que é o polígono todo. Certo? E também temos que a área do triângulo A, D, F, que é o que nós achamos aqui, é igual a 5,5. Então a área do triângulo X mais Y dividido por 2 é igual a 5,5. Podemos dar uma arrumadinha aqui para ficar mais bonitinho, para a gente resolver que deu um sistema de equações aqui. Então vamos multiplicar cruzado, porque é uma igualdade entre frações. E aqui não tem nada embaixo, sabemos que é 1. 1 vezes X mais Y é X mais Y mesmo. X mais Y igual a 2 vezes 5,5 que vai dar 11. Ótimo! Agora nós temos uma equação aqui em cima e temos uma equação aqui embaixo. Podemos montar um sistema de equações. Vamos fazer aqui em cima para a gente ter bastante espaço. X mais X ao quadrado mais Y igual a 23 que é a área do polígono e X mais Y igual a 11 e aqui deu um sistema de equações. Agora aqui nós temos que cobrir o valor de X e de Y e como que a gente vai fazer? Temos várias possibilidades de resolver um sistema de equações. neste caso aqui vai ficar mais fácil se nós resolvermos pelo método da adição. O que é o método da adição? Nós vamos colocar no sinal de mais aqui e somar os termos semelhantes. Só que se eu fizer direto pelo método da adição quando eu somar não vai eliminar ninguém e o objetivo é eliminar uma incógnita para a gente achar uma e depois achar outra não as duas de uma vez. Então nós vamos fazer o seguinte nós vamos multiplicar o de baixo aqui que vai ficar mais fácil por menos 1 todo mundo aqui eu vou multiplicar por menos 1 porque quando eu multiplicar por menos 1 aqui vai ficar menos Y e mais Y que não vai dar nada vai dar zero vai eliminar que é esse o objetivo. Então nós vamos repetir a equação de cima e vamos substituir aqui menos 1 vezes X menos X menos 1 vezes Y menos Y e menos 1 vezes 11 menos 11 agora vamos utilizar o método da adição então vamos lá vamos colocar um mais aqui X ao quadrado mais menos X vai dar X ao quadrado menos X não tem como fazer nada por enquanto mais Y mais menos Y não dá nada dá zero 23 mais menos 11 então é 23 menos 11 que vai dar 12 certo e agora gente aqui deu uma equação de segundo grau né temos que resolver vamos pegar esse 12 aqui igualar a zero passar ele para o primeiro membro da equação e quando a gente troca de lado pelo método prático troca o sinal então vai ficar X ao quadrado menos X menos 12 igual a zero aí aqui a gente tem algumas possibilidades de resolver temos uma equação do segundo grau completa vamos lá o A o B e o C o A é o coeficiente é o número que acompanha o X ao quadrado não tem nada aqui sabemos que é 1 o B é o número que acompanha o X no caso não tem nada menos 1 e o C é o termo independente que é o menos 12 menos 12 agora vamos utilizar o discriminante delta é igual a B ao quadrado menos 4 a C quem que é o B menos 1 então vai ficar delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A que é 1 vezes o C que é o menos 12 delta é igual menos 1 ao quadrado menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo menos vezes mais menos menos vezes menos mais 4 vezes 1 4 e 4 vezes 12 48 delta é igual a 49 ufa quando delta dá aqui um quadrado perfeito eu já fico bem aliviado então temos que o delta vale 49 agora vamos utilizar o Bhaskara Bhaskara é o seguinte x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A e vamos substituir olha como vai ficar simples x é igual menos da fórmula o B é menos 1 mais ou menos o delta descobrimos que é o 49 sobre 2 vezes o A que é 1 e vamos continuar aqui em cima menos e menos dá mais então x é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7 que é 7 vezes 7 e 2 vezes 1 2 belezinha agora vamos descobrir o valor de x1 e do x2 que são as duas raízes x1 e x2 1 mais 7 8 dividido por 2 4 1 menos 7 menos 6 dividido por 2 menos 3 então descobrimos o valor das raízes que é 4 e menos 3 mas vamos pensar gente estamos tratando de medida não tem como o lado desse quadrado aqui valer menos 3 tem jeito ou tem a medida ou não tem não tem como ser medida negativa então esse 3 aqui nós não vamos considerar nós vamos considerar o valor positivo que é o 4 então já descobrimos que o valor de x é 4 ótimo primeira parte já foi 4 e aí temos descobrido o valor de y agora e como podemos voltar em qualquer uma das equações aqui para substituir no caso vai ficar mais fácil a gente pegar uma equação menor né então olha o x não vale 4 vale 4 então vamos pegar esta equação aqui que vai ficar mais simples vamos continuar aqui em cima vou ler de azul quer ver aqui ó o x vale 4 mais y igual a 11 y igual a 11 mais 4 troca de lado pelo método prático troca o sinal menos 4 y é igual 11 menos 4 7 pronto descobrimos o valor de x que é 4 e o valor de y que é 7 então a resposta correta é a letra c te compartilhe este vídeo mas veja já estamos aqui né vamos substituir os valores para ver se realmente a gente acertou se realmente está certo vamos lá o x vale 4 né então se a gente fizer 4 vezes 4 vai dar quanto? 16 que é a área deste quadrado aqui vamos colocar aqui ó 16 o y vale quanto? 7 então a área do retângulo aqui é 7 vezes 1 que dá 7 a área deste polígono todo tem que dar quanto? 23 então 16 mais 7 23 olha que legal e se também quisermos achar a área do triângulo vamos achar 4 mais 7 dá quanto? 11 vezes 1 que é a área do triângulo né base vezes altura de 2 então base que é 4 mais 7 que dá 11 vezes 1 11 dividido por 2 que vai dar 5,5 olha que legal gente que exercício bonito né é claro que deu um pouquinho de trabalho fizemos vários cálculos mas todos os cálculos eu acredito que foram tranquilos e me conta você gostou dessa questão? eu espero que sim e se chegou até aqui da aula coloque agora nos comentários eu gosto de geometria e não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal aprende compartilha e vamos lá like e e e e e e e e e